Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlin, sou diretor clínico aqui do Oralmão e Implantes e nós já nos conhecemos, conversamos um pouquinho semana passada a respeito do plantão de implantes dentários que foi nos dias 9, 10 e 11, então a gente teve muita procura, muitas vagas foram preenchidas e muitas pessoas também não conseguiram comparecer nos horários disponíveis, então a gente está aí com essa última semana para a virada do ano mantendo essas condições especiais, então aí até o dia 21 de dezembro a nossa clínica vai estar funcionando em especial para quem quer fazer o planejamento para começar o ano com sorriso novo, com novas metas, com a confiança lá em cima e é claro com a qualidade e a segurança aqui do Oralmão. Então eu vou ficar esperando por vocês que agora é o momento de planejar o nosso futuro, de transformar aquele sonho daquela prótese que está incomodando, que está machucando, que já faz tempo que está ali parado, chegou a hora certa de você mudar isso daí. Vou ficar no teu aguardo, sou o doutor Eduardo Perlin e vou ficar te esperando pessoalmente para transformar o teu sorriso. Um grande abraço, fiquem com Deus!